A paz do Senhor, meus irmãos! Última agenda do mês, Ser Alegre Sobrenatural! E eu, Pastor Marinaldo, vou junto com você! Ser Alegre Sobrenatural, eu tenho um versículo que eu gosto muito. Está lá em Romanos 14, versículo 17, onde diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Portanto, viva esta palavra e seja alegre e sobrenatural! Os dias de maior rompimento, como eu disse, foi quando eu servi, porque eu vi o que Deus produzia. Ouse servir, te falta alegria? Ouse servir, ouse servir e eu duvido. Se você não vai voltar e me dizer, pastora, quando eu sirvo eu sou alegre. Não porque eu estou fazendo, não porque eu estou executando, mas porque eu estou vendo a vida de Cristo seja manifesta. Você está disposto a abrir mão da sua vontade para viver o que Deus tem para a tua vida? Eu quero te dizer que tudo o que eu vivo hoje nunca foi a minha vontade. Agora, se você me perguntar hoje, você gostaria de abrir mão do que você está vivendo hoje para voltar a fazer aquilo que era a tua vontade? Não. Eu me apaixonei pela vontade de Deus na minha vida. A palavra de Deus, ela é logo testada para nós, diante de nós, assim que nós a recebemos. Então, toda palavra que você recebeu tem uma missão. E você pode acompanhar a missão dessa palavra em gratidão, em louvor, em ações de graças. Ao invés das circunstâncias, daquilo que era externo, onde Davi se alegrava. Hoje, Cristo habita em nós. Hoje, essa presença através de Cristo está conosco. Mora em nós. Nós nos guiamos pelo Espírito de Deus. E agora, vamos para a agenda da semana. Segunda-feira, altar familiar e epifatá presencial. Quarta-feira, células de jovens. Quinta-feira, culto com casais. Sexta-feira, grande intercessão no rugido do leão. Sábado, ceia do senhor. Domingo, culto somente às 19h. Não importa onde você está ou o que está fazendo, o governo está sobre os seus ombros. A missão foi designada desde a eternidade. É sua origem e seu destino. Ele morreu como pecador para que você viva como um rei. E até quando você vai fingir que isso não é com você? Não importa onde você esteja ou o que você está fazendo. Governar é sua essência. Governar sua mente. Governar suas emoções. Governar ambientes. Governar sobre as nações. Em três dias, ele mudou a história da humanidade. E em três dias, vai revolucionar a sua mente. Nascidos para governar. Nós dizemos sim. Você pensou que eu ficaria de fora dessa agenda de ser alegre sobrenatural? De maneira nenhuma. Contudo com o teu irmão que tem do lado. Diga para ele. É possível ser alegre sobrenatural? Uau! Foi muito bom estar com você. Uma semana de paz, de vitória. Que você seja muito feliz. Até a próxima. Se Deus permitir. E aí E aí E aí E aí E aí